Quem disse que os adultos também não podem ver desenhos animados está enganado pessoal, porque hoje eu montei uma top lista para vocês que criancinha não pode ver, então não deixa seu filho ver se tem filho, se tem criança aí, tira ele da sala, brincadeira pessoal, não vou mostrar nada pesado, mas são desenhos que são de surpreender pessoal, são simplesmente desenhos com a piada muito mais dark, com algumas cenas que crianças não devem ver ainda pessoal, são desenhos realmente feitos para adultos, tem gente que pensa que desenho é feito somente para criança, estão enganados, existem desenhos feitos para adultos e hoje eu vou te contar todos. E aí pessoal, beleza? Ricardo Pimenta, como vocês estão? Espero que estejam muito bem, galera, montei uma top lista para vocês hoje, essa lista ficou fantástica com desenhos para você, sabe, matar aquela saudade de criança, porém, com uma pegada muito mais adulta, então pode assistir esses desenhos tranquilo, lembrando, for criança não veja esses desenhos, somente quem é maior aí pessoal, e essa lista ficou fantástica, então pega o caderno, pega a caneta e anota esses títulos aí, mas antes de qualquer coisa, senta o dedo no like, muitos de vocês não são inscritos, então se inscreva no canal, isso me ajuda pra caramba e eu vou trazer mais continuações dessa lista, inclusive, se ficar algum desenho de fora, diz aí embaixo nos comentários, pra mim fazer uma parte 2, ou me diz também qual que você gostou, mas vem comigo nessa lista fantástica. Primeiro desenho dessa lista que eu vou trazer pra vocês é Family Guy, esse desenho é muito mais muito popular, lembra muito Simpsons, mas não é, é como se fosse um Simpsons muito mais dark, Simpsons até que tem umas cenas ali, mas Family Guy, galera, é muito bizarro, a gente vê um cachorro alcoólatra ali, galera, que gosta de tomar uma, cachorro bizarro, um bebezinho que fica tentando matar sua mãe, nunca, onde que o cara tivesse da mente, galera, e o bebezinho tem tendências homossexuais, o problema não é isso, o problema é que ele é um bebê, galera, bebezinho tal, o bebezinho é loucão, quer matar a mãe dele, tudo, o pai é todo lunático também, e o queixo dele, galera, que queixo é aquele bizarro, me traz uma memória, coisas muito bizarras, né, mas é um desenho mais pra adulto, né, crianças, nunca vejam esse desenho, por que, galera, não pode, esse desenho é pra maiores de 18, porque tem muitas cenas ali pesadas, sabe, aquele humor mais negro, tipo aquelas piadinhas, tal, então se você gosta desse tipo de desenho, é pra você, lembrando, todos os desenhos dessa lista são pra maiores, não são pra crianças, pessoal. Outro desenho pra essa lista, né, pra quem gosta de natureza, né, Brickleberry, né, que gosta dos bichinhos, criaturinhas bonitinhas, tudo, só que não, galera, esse desenho conta a história, sabe, de guardas florestais, uns ursinhos ali que usam umas coisas erradas, né, fazem coisa muito, mas muito bizarra, mata as criaturinhas ali, é só coisa, galera, que os caras, não sei da onde que estão criatividade. E esse desenho conta a história, né, de um parque ecológico que tá quebrando, tá fechando, ninguém quer ir lá, todo mundo quer ficar no celular, né, pessoal. Então eles têm a brilhante ideia de contratar uma loira, né, muito vulgar, né, vamos assim dizer, né, se eu posso dizer com essas palavras, né, pra chamar mais atenção, acontecem muitas coisas bizarras ali, mas no final da história, pessoal, só piora, né, eles matam as criaturinhas, eles fazem umas coisas bizarras, mas tudo de errado acontece, tem cenas que mostram eles sem roupas ali, mostram partes desnecessárias, então se você gosta de uma coisa, sabe, aquele humor mais dark, né, mais negro, você gosta dessas piadinhas mais vulgares, esse desenho é pra você, corre pra assistir que vai ficar feliz, tem natureza, tem criaturinhas bonitinhas, bichinho fofinho, mas no final das contas, pessoal, misericórdia nesse desenho. Outro desenho bem bizarro pra essa lista, sabe, bem macabro é esse aqui, né, é Theon Blocks, né, que tem pessoas com deficiência física, nada contra isso, pessoal, a observação que essas pessoas nascem com essa deficiência física, porque tem ricos ali contaminando, jogando radiação numa cidade bem pobre, então as crianças nascem ali sem olho, por exemplo, sem braço, sem pernas, as menininhas não têm seios, tipo, tem um, não tem o outro, é coisa muito, mas muito bizarra, galera, tipo os ricos, né, fazendo, jogando tudo de ruim nos pobres e eles nascendo com problemas, igual o Chernobyl, me lembrei muito de Chernobyl, quando eu comecei a ver esse desenho, galera, eu já tinha assistido ele quando eu era criança, inclusive é dublado, e eu nunca tinha notado isso, agora eu tô muito perplexo com isso, galera, é um desenho muito bom, vale a pena você conferir, porém, galera, é muito pesado se você for analisar, né, a temática dele ali é muito pesada, galera, eu achei bizarro. Outro desenho fantástico, galera, que com certeza tem que entrar nessa lista, é Rick Mori, né, pessoal, um desenho baseado em De Volta pro Futuro, né, a gente vê aquele professor, lembra muito aquele professor De Volta pro Futuro, pros mais velhos vão lembrar, e também tem o Mori, né, que é seu neto, no caso, um avô e um neto, pessoal, e eles fazem muitas viagens dimensionais, De Volta pro Futuro, conhece robôs, porém, galera, o mais bizarro desse desenho fantástico é que eles fazem muita coisa errada, galera, usam coisas ilícitas, né, o cara ensina pro seu neto, nossa, é uma viagem danada, pega os robôs, faz algumas coisas com os robôs, não sei o quê, é um desenho muito futurista, né, sabe, mas é muito engraçado, e tem uma pegada bem adulta, ele te engana, eu particularmente achava um desenho super infantil, lembrava até mesmo de meninas super poderosas, olhava pra ele assim, os traços, tudo bem redondinho, mas quando eu fui assistir, galera, vai te surpreender, se você não viu, se você gosta de animes também, que é uma pegada mais pesada, tudo, não questão de luta, mas questão de tema polêmico, pode conferir esse desenho, que é muito, mas muito bom, na minha opinião, na atualidade, é o melhor desenho que você pode estar assistindo pra adultos, pra crianças, tá proibido. Próximo desenho, muito... pra essa lista, galera, realmente, dá vontade de fazer isso, quando eu falo desse desenho, é Draw Together, que desenho é esse? Pra você que gosta de Big Brother, né, tem gente que gosta muito de Big Brother, eu vejo que é muita gente mesmo, então você vai adorar esse desenho, na verdade é um Big Brother de desenho, porém, galera, com a temática, como que eu posso dizer, muito mais pesada e vulgar, eu não posso usar alguns palavreados aqui do que acontece naquelas histórias, né, pessoal, mas eu creio que vocês entendem muita coisa que acontece no BBB, que eles não falam, sabe, coisas muito, mas muito bizarras, galera. Então, nesse desenho, eles pegam vários personagens de desenho ali, e eles criam essa temática horrorosa, particularmente, eu não sou fã de Big Brother, não gosto, eu prefiro viver minha vida, né, assim, eu mesmo curtindo que eu vejo os outros curtindo, nada contra quem gosta, mas pra você que gosta de ver a vida dos outros, pessoal, corre pra esse desenho que você vai adorar, e tem que ser pessoa mais velha, pessoal, porque tem umas cenas ali deste desenho, comecei a ver mais sobre ele quando comecei a fazer esse vídeo, galera, é muito bizarro, corre pra assistir, você tá aqui porque você gosta desses desenhos, então corre pra assistir. Mais um desenho pra complementar essa lista, pessoal, é BoJack Roserman, né, a história de um homem cavalo, na verdade, galera, tudo se inicia na cidade onde tem animais e humanos, porém, meio que os animais também são humanos, todo mundo convive junto, pessoal, e porém, nosso protagonista é um homem cavalo que já foi muito popular, já foi uma celebridade, pessoal, muito popular, porém, seus momentos de glória acabaram, pessoal, se tornou uma pessoa, entre aspas, qualquer, as pessoas até olham pra ele, relembram dele, que já foi uma pessoa famosa, com muita grana, porém, o seu momento de glória acabou, pessoal, ele é uma pessoa comum, então ele entrou meio com a depressão, ele usa muitas coisas, ilícitas, ele faz muitas coisas com as namoradas deles ali, que não precisava ser citado no desenho, mas nesse desenho mostra algumas coisas, né, indiretamente, muita coisa bizarra, na verdade, é uma crítica social a Hollywood, né, as coisas que acontecem ali com os atores, muitos atores ficam famosos ali, e começam a mexer com coisas erradas, fazer muita coisa bizarra, né, e depois sua fama vai acabando, e como que eles lidam com isso? Tem até um episódio ali, que ele não tem dinheiro, e vai num lugar, é muito caro a comida, e ele fica pé da vida, apesar que no início ele não ligava não, porque ele ganhava muito dinheiro, galera, então é meio que uma crítica social, e esse desenho eu particularmente gostei muito, é um desenho bem adulto, tudo, tem uma pegada bem forte, não é pra crianças, mas sabe, não é aquela, não é tão sujo como os outros que eu já falei, mas particularmente pode assistir, que esse eu gostei. Próximo desenho dessa lista, que eu ia falar fantástico, mas não posso chamar, porque é bizarro pra caramba, o do Cerberus, do Cão do Demônio, Mr. Pickles, né, pessoal, esse cachorrinho, sabe, que... Deus me perdoa, galera, não recomendo você assistir esse desenho, porque ele vai sujar sua mente, é um cachorro ali, que ele é meio ateu, né, sei lá, ele é... não sei usar nem a palavra, pessoal, ele faz vários rituais de voodoo, ele mata as pessoas, é que é judiagem de todo mundo, mas ninguém sabe que ele é do mal, né, somente um cara mais velho ali, né, acho que é o vovôzinho dos outros ali, ou o pai, nem sei, é um cara mais velho, esse cara vê o que o cachorro faz ali, que são coisas bizarras mesmo, mas a família desse cachorro não sabe que ele é do mal, pessoal, então ele faz culto de satanismo, não sei o quê, pessoal, é muito, mas muito bizarro esse desenho, você vai chorar de rir, sabe, pra você que gosta de coisas matemática mais assim, mas galera, eu não tenho estômago pra esse desenho, não, galera, tem cenas ali que o cachorro, sabe, corta a pessoa, faz alguma coisa, é muito sangue, é muito sangue mesmo, sabe, mas é do jeito cômico, né, você começa a rir com as pessoas morrendo, porque é engraçado, galera, e o cachorro, galera, pensa no cachorro do demônio, é muito cachorro do demônio, é cachorro do demônio, vou repetir isso, porque pra lá, não veja, não veja, não veja, mas tá aí, tá nessa lista, vocês pediram desenho pra adulto, isso aí deveria nem existir, tá esse, mas desenho muito estranho. E aí, me conta, gostou dessa lista? Qual dessa lista você mais gostou? Diz aí embaixo nos comentários, pra todo mundo começar a assistir por ele, vai ajudar outras pessoas, e me diz também qual que eu não coloquei nessa lista, eu posso trazer numa parte 2, quem sabe seu comentário me ajuda na próxima lista, isso vai me ajudar pra caramba. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo, e se inscrever no canal se não for inscrito, galera. Até a próxima, o quê? Valeu!